A chuva no leste de Minas continua contribuindo para que alguns trechos de rodovias mereçam mais atenção dos condutores. Além das quedas de barreiras, a formação de buracos aumenta os riscos e também o tempo de duração de uma viagem. A situação que vamos mostrar na reportagem é da cidade querida de Mesquita, ali no Vale do Aço. A Gisele Ferreira e Rodney Ferreira foram lá acompanhar. Você já viu algumas imagens. A reportagem está aqui, pode balançar. Choveu forte durante a madrugada. A queda de uma barreira na MG 232, que liga a Ipatinga à Mesquita, provocou o bloqueio total da rodovia. Os condutores precisaram ficar parados por várias horas, até o início da manhã, quando as máquinas começaram a fazer a desobstrução. O deslizamento de terra foi ao lado direito de quem trafega em direção à Ipatinga. Carros e caminhões atolaram no Lamaçal. O Jurandir mora em Dores de Goiães e seguia para Ipatinga, onde trabalha. Ele conta que nos dias de chuva a situação é a mesma e a espera chega a ser longa. Então esse é o seu caminho que você faz todo dia? Ida e volta. Está horrível a estrada. Cheio de buraco, aberta, difícil. Está precisando de uma atenção aqui, né? Uma atenção especial. As máquinas da Prefeitura de Mesquita iniciaram os trabalhos de desobstrução nas primeiras horas do dia. A estrada ficou parcialmente interditada e o tráfego funcionando apenas em meia pista. Nós fomos solicitados de manhã pelo pessoal que os havia, no sentido Ipatinga, que estava obstruído. Aí, logo na sequência, viemos para cá, por volta de umas 7h20 da manhã e foi encontrado bastante barro na estrada que liga Mesquita e Ipatinga. E demos sequência ao serviço, né? Que a ideia era desobstruir para a liberação dos veículos. E em torno de uns 20 minutos estava desobstruído. Agora nós estamos tentando finalizar com uma limpeza melhor do local. É a única coisa que o município consegue fazer, né? No momento, sim, porque nós temos outras áreas também para tentar dar suporte. Nós temos uma área muito grande, rural, né? Então, isso nós vamos enfrentando com essas chuvas. Entre Ipatinga e Mesquita são aproximadamente 40 quilômetros de distância. E neste trecho, existem pelo menos três pontos que foram interditados parcialmente por causa da queda de barreiras. E a espera de motoristas que precisam transitar de uma cidade a outra chega a ser longa. Neste trecho da estrada, a situação é ainda mais crítica. Parte da pista cedeu com a erosão. A via foi parcialmente interditada. Transitar por aqui não tem sido tarefa fácil para os motoristas. As curvas sinuosas e os buracos deixam o trecho ainda mais perigoso em dias de chuva. Os condutores praticamente param os veículos para conseguirem prosseguir a viagem. A estrada com a chuva, né? Péssima, né? Mas é os pontos, né? Tem que melhorar, né? Tem muito tempo que a gente está sofrendo com essa estrada. Não é só aqui não, na Braúnas também está buracu. Está bem ruim. E devido à chuva também ajuda a piorar também bastante, né? Aí fica difícil para trabalhar. Fica difícil para ir e vir. Fica perigoso para ir e vir. Tem pessoas... Ah, período de férias, mas isso aí em épocas escolares é transtorno, né? Transtorno. E os pacientes que fazem TFD? Tratamento fora do domicílio. E as pessoas que estão com cirurgias eletivas marcadas? Tem que se apresentar no hospital. E os exames marcados do lado de cá? Aquele que tem que consultar com o oftalmologista. E aquele que faz a hemodiálise? Como é que faz? Como é que faz? A resposta ao problema é muito lenta, né? Ela é muito lenta. O problema é um fenômeno da natureza. É um caso excepcional. Ninguém vai passar e falar assim, isso aqui vai cair amanhã de manhã. Não tem isso. Acontece. Agora a resposta tem que ser rápida, né? É, a resposta tem que ser rápida. Tem que ir lá. Pô, aonde tem esses taludes. Já arrumar uma proteção específica. Estudar, né, gente? Colocar uma engenharia mais moderna. As nossas estradas já são... Já tem contorno todos... A maioria indicados para o acidente. Vai lá, eu nunca vi tanta curva. Fica mais barato do que cortar, né? Cortar a pedra, cortar a montanha. Mas faz o trem mais bem feito, né? É, quem sabe meu neto vai ver isso um dia. É, umas estradas melhores, né? O Henrique deve passar aí no futuro, coitado. Se Deus quiser. Aí, com tudo bacaninho. É, duas pistas. Hã? Mão dupla. E certamente vai ter... É, empresa aí também. Paga e cobra no pedágio. É. Na E. Isso é lá no Henrique. Daqui a uns 50 anos. Daqui a uns 50 anos.